Nós vamos receber aqui agora a turma do boxe, o Walter Duarte, que vai nos apresentar aqui os meninos do Punhos de Ouro, não é isso, Walter? Apresenta aí a garotada e fala o que a gente tem de novidade no boxe sergipano. Obrigado pelo convite. Esses meninos aqui são nossa preciosidade, né? É o Edmício Júnior, campeão brasileiro, categoria 75 quilos. O Carlos Rafael, que é campeão brasileiro, campeão sul-americano. Vamos só dar uma ligadinha no microfone, pra que o pessoal possa escutar melhor. Deixa eu lhe ajudar aqui, só um minutinho. Ao vivo é assim mesmo, gente. Vamos lá, pode falar, Walter. É o Edmício Júnior, que é o nosso campeão brasileiro. O Carlos Rafael, que é campeão brasileiro, campeão sul-americano, medalhista pan-americano, medalhistas em 23 países. Olha só. Onde já passou, sargento, né? Sargento da Marinha, onde faz parte da seleção das Forças Armadas. E foi convocado agora pra fazer parte do ciclo olímpico na seleção brasileira de boxe. Ai, que bacana. Onde vai estar se preparando aí pra 2020, com fé em Deus, teremos no sete pano. E temos o nosso Edlei Samuel Kid, que também é campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. E que foi convocado agora pra as Forças Armadas, teremos pra Marinha, onde vai estar lá, mostrando a nossa potência no boxe, né? Nacional. Que legal. E tem mais novidade aí pro nosso boxe? É, temos sim, né? Nós conseguimos, né? Fazer junto ao governo federal, junto com a Universidade Federal, nós conseguimos aprovar um projeto pra ser dez núcleos de esportes olímpicos. São cinco modalidades em dez bairros diferentes, onde nós estamos agora aí na luta. Agradecer, pedir licença pra agradecer aqui ao nosso vice-governador, Berivaldo Chaga, que deu a passagem, né? Pra que esses meninos fossem viajar aí. Isso é muito importante. Esse patrocínio é muito importante, né? É muito importante esse reconhecimento. É uma pessoa que tem essa sensibilidade no Conceição Vieira, tem uma sensibilidade com referência a isso, e a gente tem que agradecer. E nós estamos aí, agradecendo mesmo a vocês, somos fãs de vocês, estávamos com saudade já de estar aqui. É verdade. Infelizmente, nosso programa é curtinho, a gente espera que aumente o tempinho aí um pouquinho, pra que a gente possa conversar aqui mais tempo. Mas, meninos, boa sorte, parabéns, obrigado pela presença aqui de vocês. Obrigado, estou à disposição de vocês aí, de toda a sociedade que está de pano.